E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo E vambora, galera, pra mais uma da nossa série de Super Smash Bros. Ultimate Estamos aqui na jornada infinita, mano Pra tentarmos aí alcançarmos, beleza, o objetivo Que é zerar esse jogo, cara Que jogo gigantesco, que obra de arte, maravilha, tá? Vambora É, bom, aqui tem um problema que eu não tenho... Eu não tô à prova de choque, né? Ai! Bom, é isso A gente pode mudar a pele aqui, só pra eu não precisar evitar pisar no chão Não é mesmo? Então aqui nós podemos colocar a habilidade que nos deixa imune, né? Da... do choque E precisamos só disso mesmo Não precisamos nem de um espírito secundário O Adal-D O Adal-D, não nesse caso nem Mas enfim, tá tranquilo São três skills que a gente precisa experimentar Tô tomando muitos estilinhos, beleza Cara, tá... tá ruim, né? Acho que tomou os três aqui agora Se algum deles voltarem Ou se os três voltarem Tá obliterados Tá obliterados É, isso é É, esse daqui também não vamos conseguir vencer Por causa do Strong Wind, né? Do vento forte Vamos ter que trocar ali pra... Pra uma pele recomendada Então, ó Um Snorlax Que mais aqui Latios e Latias aqui pra fechar Pronto, dois Pokémon ali, né? Três Pokémon Que são imunes aí Ao vento forte Então, com certeza Ele não irá mais nos atrapalhar O Kirby absorvendo o próprio Kirby, né? Uma gracinha isso Será que são esses três Que a gente tem que botar? Não que seja problema, né? Caraca, mano A árvore tá assoprando muito forte, meus amigos Beleza Beleza Ok Ok Os caras estão Fila e focha, né? Fila e focha aqui, ó Caraca, já tem vento Soprando pra um lado A árvore sopra pro outro Loucura total Parece que não são três Kairos É um pouquinho mais Eita, mega roda Brincadeira Nossa Beleza Beleza Nossa, ele me... Ele me deu a martelada agora Só você que falta É, não vai ser o suficiente Pra ganhar o Kirby, não É, foi até difícil, tá? Foi, não foi complicado Não foi fácil não, mano Muita loucura Ih Caramba, onde que isso vai parar, né? Mewtwo, galera Simplesmente um Mewtwo Aqui, agora a gente vai ter que... É, se não tiver nenhum recomendado Como eu imaginei que já não teria Vamos ter que colocar alguns que são interessantes, né? Pra nossa gameplay aí Vambora Bom, então aqui estamos liberando alguns lutadores aí que... São raros, viu? Não sei se o Mewtwo conseguiu desbloquear não Aqui é o Mewtwo mesmo, né? Já enfrentamos várias vezes o Mewtwo Mas esse aqui é o Mewtwo Verdadeiro, meus amigos Esse garrão dele é inundário Cara, como que seria o Kirby e o Mewtwo, hein? O Kirby que absorveu o Mewtwo Eu não consigo absorver ele Nossa, que isso, cara? Nossa, não errei o lado, cara Não, tem três Beleza Nossa, ele me deu ataque psíquico Será que ele volta? Volta sim Dá o Mewtwo, né? Se tem alguém que faz qualquer coisa aí Nice Até que não foi tão difícil assim Tivemos um Mewtwo, hein, galera? Vale a pena testar isso aí Bom, o problema é só que se eu cair, né? Da plataforma eu não volto mais Mesmo tendo a relitaria de transporte Porque eu sou muito ruim pra esse tipo de partida Mas enfim, fechamos aqui então Vamos seguir Temos três batalhas Vamos começar por essa aqui Pra onde mais será que a gente vai, hein, galera? Desse mundo louco aqui, cara Olha a trilha sonora de Kirby Que maravilhosa Nossa, calma Que isso Ih, ela sopra também Ih, morreu Essa aqui foi muito engraçada Essa aqui foi muito hilária A árvore sopou, ela quase morreu Quando ela voltou O Rydler, né, voltou Simplesmente o cara explodiu ali na bomba, mano Vamos lá Beleza Mr. Frost, né Mas, opa Uma vantagem importante aqui, né Ainda bem que o jogo me aconselhou Ah, já tô Meio que já tô na vantagem Ah, mas tem esse daqui que é o essencial Ok Se ele é o essencial, né Olha, cara Muitos Vou dizer pra vocês, viu É Muitos espíritos liberados novos, né Isso é bem legal Tem vários aí Esse daqui é de três estrelas, né Vamos com ele, então Estou em desvantagem? Vamos embora Agora não estou em desvantagem mais Ice Climbers E o Mr. Frost Cara, engraçado que De novo nessa fase, né Só que agora é uma variante de gelo Era a GHP essa daqui, ó A GHP, por isso era o Mr. Frost de espírito Congelou o chão Será que é alguma coisa pra cá? Não Bom, restou aí por último aqui, então, né Vamos embora, galera Cara, qual espírito não tem nesse jogo? Até o Scarf, mano Que é um vilão mínimo de Kirby Ah, a música de Kirby a gente tem que deixar Kirby Team Tá, tinha um Kirby que tinha 300 de HP Não tô indo muito bem isso aqui, não Mas enfim, vamos só derrotando, né Tem uma fase muito semelhante a essa lá no Smash Bros Original do Nintendo 64 Mas lá a gente tem que ter uma quantidade maior de Kirby's, né Acho que são uns 10 Kirby's por aí Enfim Back Shield E agora? Que loucura, hein, galera Cara, eu tô achando que só por esse caminho aqui a gente já vai pro boss, mano Tipo, tá indo muito longe dessas fases Tipo, cada fase que eu derroto eu vou pra um outro lugar, né Além Então assim Tá muito louco isso aqui, mano E os espíritos que eu deixei pra trás Provavelmente depois de zerar a gente consegue voltar aqui e explorar, né O local Não que vocês verão isso em vídeo, tá Isso daí eu faço em off Fazendo o meio que 100% do jogo Só se fosse uma série que a galera tivesse bastante interesse, né Só de tá fazendo essa série aqui Eu já não sei quantas pessoas exatamente estão assistindo Uma quantidade certamente muito menor, né Do que eu tenho alcance Enfim, vamos seguindo aqui Tô em desvantagem Vambora Richer e Nathan Graves Vamos lá Acha que ia finalizar de primeiro já É, não foi de primeira, mas foi de segunda, né Esse mapa é interessante, viu Não lembro de ter visto esse mapa anteriormente, galera Pra ser bem sincero com vocês Vamos em frente Temos mais duas opções, né Essa daqui de quatro estrelas Provavelmente aquela outra vai ser pra onde a gente vai seguir Vamos ver aqui se a gente consegue ter algum recomendado pra essa fase Importante esses recomendados Ó, essa daqui é extremamente interessante Porque ele tem quatro estrelas, né Um espírito secundário de quatro estrelas é É insano Vamos lá Você fica com a agulhinha assim, né Sheik Fica Que isso Por aqui Caraca Que isso, mano Os caras ficam Me repelindo, cara Olha isso, cara Que porcaria Que por aqui é esse Não vou entender mais nada, meu Caraca, ela fica jogando um poderzinho no local que eu estou, é A distância é muito roubado isso aí, mano Caraca, é muito roubado, cara Que isso, mano Que derrotar os três, será? Pegou, mano Vem, vem que não É, mas com esse da ameja aí também, cara Linha, nossa Com esses dois de dano que eu dei Falando sério, cara Ah, aqui é uma situação muito triste, não Isso daqui não Tipo, até dá Mas eu vou tentar trocar equipe, né Acho que Talvez não usei as melhores opções, cara Cara, eu vou colocar esse Esse é o que executou no lugar dele aqui Acho que mesmo aquele de quatro estrelas Não ajudou tanto quanto eu achava que ajudaria Esse daqui é um pouquinho difícil, viu, cara Vou dizer pra vocês Esse daqui fez eu ter um shield nas costas, né Quem sabe não faça a gente tomar uma quantidade menor de dano Olha, eu dei 48 de dano Nesse patamar aqui, na partida patada Eu acho que eu não tava dando nenhuma quantidade de dano 82 Não sei se É, o Shake não é o único, né Que a gente tem que derrotar Porque a gente derrotou ele Nossa, ele teletransportou, cara Que sangue Beleza O Shake já foi embora Perfeito Chegou agora o grandão Chegou o grandão Esse Simon aí, eu acho que ele é o mais Beleza É, aqui a gente tá num local meio complicado, viu, galera Olha lá Vamos mais uma aqui, vai Pra gente tentar mais uma É, eu tentei ficar pelando Mas ali também não é uma boa, né Eu deveria ter ido pra cima dos caras e batido mesmo Ali se a gente desce Eu sabia do risco Por isso que eu tava ali tentando Tipo, dar no mesmo local Sem acertar os caras, né Era de propósito pra ver se eles saiam dali Tipo, ali não Meio que não vale a pena, né Olha, ali, tipo Ali, é Tipo, aqui, cara Esse local aqui Eu vou te contar Porque aqui, mano Nem eu acerto os caras Nem os caras não acertam ali Oh, nossa Beleza Obliterado Toma 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 Olha, linda Linda, linda Meu amigo Essa daqui foi complicadinha, viu Quatro estrelas também, né O espírito Então assim Não é moleza não, galera Não é moleza mesmo E aquele espírito ali é principal Ou é secundário Enfim, né Ih, era por aqui mesmo que seguia, viu Quer dizer Aparentemente aqui não segue exatamente Deixa eu ver É, aqui é só uma batalha, né Normal E depois uma batalha contra um personagem Pra desbloquear, mas Não sei até onde isso daqui vai Pra ser sincero Daisy e Rysk Boots Vamos lá Que isso? Ficou paradaço aí do nada Deu um rodopil Ô, louco É, tô apanhando, galera Tô apanhando, cara Ih Tá, calma aí Calma aí Beleza Vambora Levemos aí o espírito piratinha E agora Ih, caramba King Roll, hein Meu amigo do céu Vambora King K-Roll 35 É, ele não parece ser tão forte quanto ele Quanto ele era antigamente, não Acho que nas outras fases ele tava meio que buffado, né Tomou, meu filho Nossa, quase ele toma, cara Quase ele toma, meus amigos Nossa, por pouco Nossa, cara Se não tivesse Eu achava que ele ia passar, né Pro outro lado Tipo agora que ele fez 114 É só tomar, mano Caramba Acho que finalizou ele, né Já era Vamos que vamos É, acabou por aqui, né Não tinha mais nada pra seguir Agora Tá isso daqui Que é onde deve seguir a nossa história Deixa eu ver se ele tem aqui alguma coisa pra nos recomendar Opa Darkrai, né Óbvio Todos eles têm a mesma habilidade? É Então, bom A gente só precisa utilizar um deles, né Agora O Lucas e Kid Drácula Esse item das costas eu acho que, cara Dependendo da situação pode ser extremamente útil, né Pra gente Ai, mano Errei Agora não é Valeu Vamos ver agora Mais qual caminho vai ser criado, né Cara Simplesmente absurdo, mano Não criou nenhum caminho Olha só isso Tá Então aqui também não vai pra lugar nenhum Bom O que a gente pode então fazer agora é começar a voltar, né Como eu falei Tem uns caminhos que a gente não derrotou Alguns espíritos Não sei se é necessário derrotar esses espíritos Pra desbloquear mais caminhos Mas ó A maioria a gente já desbloqueou Como vocês podem ver Ué Aqui não tem mais nada Chegamos em um suposto fim, né Dessa área Vocês estão vendo que até agora Praticamente nenhum Ó, aqui a gente Meta Knight a gente não veio, né Então vamos enfrentá-lo Vambora Deve ser pra cá que segue, né Então assim, cara A quantidade de raízes, né Que esse mundo tem É incrível Eu nem sei mais onde eu tô Pra ser sincero com vocês, galera Isso aí, tipo Não tô nem de zoeira não, mano Eu realmente não sei mais onde eu tô mesmo De tão longe que eu já fui nesse lugar De tantos caminhos diferentes Eu simplesmente não sei mais, cara Ah, o Meta Knight é maneiro, pô Meta Knight aqui, meu amigo Pera Meta Knight se juntou à batalha agora Ótimo Vamos ver agora Tem mais caminho pra lá, né Antes disso tem Olha só A Link The Legend of Zelda Que interessante, cara Esse aqui é o Neutron, né Deve ser Não sei se derrotando ele vai pra algum lugar Mas vamos derrotar, né, galera Deixar o mínimo De inimigos pra trás Possível Não sei aqui onde que a gente tem que seguir Então Se algum inimigo que a gente não derrotou É o inimigo que a gente tem que derrotar Pra seguir o mundo Acabou, né, cara Então não foi errado Musiquinha, né Óbvio Da Funkia Zelda E lendária Simplesmente Cara, é inacreditável o quão bom as músicas da Nintendo são, cara Pokémon, Kirby, Zelda Cara, é só franquia absurda Nossa, cara Que isso Meu Deus Eu tô apanhando muito, cara Link Ou se não fosse esse especial aqui Eu não sei o que seria de mim, não Talvez eu perdesse, tá Que loucura Agora nos resta ver se vamos liberar alguma área nova, né Pra cá Óbvio que vamos liberar Luigi, galera Olha só que interessante Nossa Esse mapa aqui é do mapa do Luigi Mansion A mansão do Luigi Assombrado, né Uma franquia de jogos da Nintendo Eu nunca joguei, né Essa franquia do Luigi Mas eu sei que a galerinha custa até aqui bastante Deve ser esse mapa Nossa, cara Se eu acertasse ali na minha Ele me sugando Meu Deus Ok Bom, estamos bem pareados, né Caramba Ó, pô De novo podemos vencer através Nossa Tomou Não sei se vai se finalizar ele Vai Curbizinho especial dele salvando, hein Vambora Vamos seguir É, nunca tem nada, né Depois de derrotar esses Esses caras É o fim do caminho Vamos pra cá agora Um local que a gente não foi, né Talvez o único que a gente não foi Ih Mais dois Bom, tá ficando Tá diminuindo, né A quantidade Vamos lá Essa daí Talvez a mais lendária de todas, né Olha a musiquinha, mano Cara, olha o espírito que tem, cara Lakitu e Spine, mano Qualquer personagem, cara Da franquia Kirby Da franquia Mario Tá tudo aqui em forma de espírito, né Se não dá pra gente jogar Dá pra gente escolher eles como um espírito Muito maneiro isso Essa aí talvez Seria a mais incrível música, né Do Do Mario Caramba Caramba Vamos aqui, rapaz É, talvez esse ataque aqui Funcione melhor, né Afinal disso, só em uma Eita pra eu Só esses dois É isso GG Ih, caramba Bom, parece que está chegando É, ali eu fiquei curioso agora pra ver Quero entender pra onde aquilo ali vai levar a gente Porque a não ser que apareça mais opções Ah, tem mais coisas ali, né Entendo, entendo Snack Ué, não dá pra Ah, tá Vamos enfrentar aqui, galera Esse daqui então Rapidão É, tranquilo, né Rapidinho, espírito Pitch e Pidge Não é o Pidge É o Pidge Pidge Vambora Da hora Pidge 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 Só pra gente, né Limpar essa área completa aqui E vamos ver agora o outro caminho lá Que é o único caminho que nos resta nesse momento Vamos ver aqui as opções Cara, muito grande essa área A única coisa ruim é que aqui a gente não consegue ver, né Tipo A gente não consegue dar o zoom out aqui Pra ver todo mundo, né Pra ver tipo, ah, locais que faltam ainda A gente não tem essa noção Então assim Nem dá pra ter noção do quão grande é, cara Mas eu acho que tá chegando, hein, galera Tá chegando aí Olha só que loucura, hein Cara, no próximo episódio então a gente continua Muito obrigado, vocês que assistiram Até a próxima Valeu, falou, fui